Como dizer se sim em inglês? Você sabe? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu tô aqui num lugar diferente, como vocês podem perceber, esse aqui é o meu quarto. E eu tô fora da sala da brilhagem por alguns dias, por causa dessa quarentena toda, né? A gente espera que tudo isso passe logo. Enquanto isso, eu vou gravar uns vídeos aqui no meu quarto pra vocês. Eu vou com a mesma camiseta porque eu tô com preguiça de trocar. Então hoje a gente vai falar sobre o assunto se sim. Como é que se diz se sim em inglês? Se você já pensou aí que é if yes, não é. Não é isso não, desencana. Se sim em inglês é if so. If so. Vou te dar aqui alguns exemplos. Então pega aí o papel e a caneta, pay attention e anota aí. Vou falar só uma vez, hein? Presta atenção. A tradução seria algo como, talvez eu vou ficar em casa hoje. Se sim, se eu ficar, né? Se sim, venha e traga alguns drinks. Ok? Observa aí a estrutura da frase. Olha, se sim, né? Se eu ficar, se sim, beleza? Ah, não estranha a minha barba não. Eu dei uma parada, né? Por causa desses negócios de contaminação, né? Acho que eu fiquei meio estranho com essa barba, né? Acho que melhor fazer de uma vez, tirar tudo logo. Enfim, outro exemplo do if so. Se sim. Are you going to have lunch alone? If so, I'll come with you. É algo como, você vai almoçar sozinho hoje? Se sim, se você for almoçar sozinho, eu vou com você. If so, I'll come with you. Dá mais uma olhada aí nessa frase. Olha aí, acha o se sim. Fez sentido? If so, beleza? Na hora de falar if yes. If so, se sim. Você pode pensar que if significa ser. Beleza, faz sentido. Legal. Agora, so pode ter o significado de então, não é? Como que eu pego o ser e o então, junto tudo e vira se sim. Por que isso acontece? Porque é assim mesmo. Essas expressões em inglês, a gente não tem como explicar exatamente a tradução delas. Principalmente comparadas com outras línguas. Então, é aquele famoso caso que eu sempre falo. Aceita que dói menos. Uma palavra que tem um significado e outra que tem um outro significado. Quando se juntam, ó, pá, ganha um significado totalmente diferente. E é o exemplo do if so, que significa ser sim. Aceita que dói menos. Now it's homework time. É a hora da lição de casa. Vamos fazer o seguinte. Coloca aqui embaixo uma frase que contenha o if so. Pode seguir o exemplo das frases que eu dei de exemplo aqui pra vocês, não tem problema. Eu vou corrigir e responder cada uma delas. Combinado? É a sua homework. Nessa época de quarentena, faz aí a sua lição de casa. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que se diz se não em inglês, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu vou providenciar futuramente. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Ativar o belzinho pra receber todas as notificações dos próximos vídeos aqui no meu quarto. É um calor danado. E me siga também lá no Instagram, que eu estou muito ativo, fazendo várias lives com convidados especiais. Muita coisa legal acontecendo nessa época de quarentena lá no meu Instagram. Então você tá perdendo. Se não, me segue lá. Please, follow me. Eu sou Júnior Silveira and that's it for today. Thank you very much guys for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. E lembrem-se de todos vocês.